Esse não é a minha, não, Tatalita, esse é o de Arlon, o meu deve ter escrito planejamento reprodutivo. E todo esse investimento, ótimo, obrigada, todo esse investimento vem sendo feito partindo inicialmente da gerência de atenção à saúde da mulher, que hoje conta com Cleonuzia, Joyce, Márcia, Michele, Roseane, Sueli e Uelita, que são maravilhosas, e se eu pudesse escolher uma equipe, era essa que eu escolheria. E dentro do... eu preciso ficar como apresentadora, tu me coloca, Bruno, por favor. Obrigada. Tá ótimo, obrigada. E dentro desse planejamento reprodutivo, a gente teve alguns pontos focais. Ao longo desses últimos anos, se a gente for ver a série histórica, a gente vê que tem havido uma diminuição do número de nascidos vivos em Pernambuco. E uma das nossas grandes preocupações eram essas gravidezes em adolescentes, quer dizer, de 10 a 19 anos. Então, esse sempre foi o foco. A partir de 2017, a gente teve a inclusão do cispato de gravidez na adolescência. E o que a gente percebe, quando a gente avalia o sinastro, que é o sistema de nascidos vivos, a gente vem apresentando uma redução desse percentual de gravidez na adolescência, que em 2009 era de 22%, e agora em 2019 a gente se encontra em 17,2%. Historicamente, todo mundo sabe o quanto é difícil essa redução de gravidez na adolescência pelas questões culturais, pelas próprias condições de história de vida. Ah, minha mãe foi mãe aos 14, 15 anos. Então, existe uma tendência a repetir isso. E o trabalho da gente é a gente ter a oportunidade de orientar essas meninas que elas têm outras perspectivas e que elas possam fazer a escolha de quebrar esse ciclo. Então, isso é fundamental. Então, um dos nossos grandes focos era a gravidez na adolescência, que a gente pudesse orientar e explicar que elas tinham direito à outra opção, que não ser mãe tão precoce, que quebraria tantas oportunidades que ela poderia ter. Aqui a gente traz o percentual de gravidez na adolescência por outra ótica, o que a gente vê aqui, ainda do SINASC, só o gráfico para a gente ver como essa redução ela vem se fazendo no estado de Pernambuco. E a outra ótica a gente traz pelo número de partes, porque quando a gente fala em SINASC, eu estou falando todos os nascidos vivos do estado de Pernambuco, incluindo saúde suplementar e o SUS. E a gente sabe que a adolescente da saúde suplementar, ela tem uma oportunidade maior de conhecimento, de oportunidades de não escolher a gravidez nessa faixa etária. Então, para a gente, quando a gente avalia pelo tipo de parto do SUS, eu estou falando de realmente de uma população que utiliza o SUS, que talvez não tenha essa oportunidade de conhecimento. E quando a gente vai para o SUS, a gente também vê uma queda diferente do SINASC, que hoje está em 17, mas hoje a gente está em 21, que chegou em torno de 26%, já foi 26% em 2013. E hoje a gente consegue chegar a um percentual de 21%, que ainda é alto. A gente sabe que se esses 21% representassem o desejo dessas meninas após o conhecimento do que significa ser mãe nessa idade, seria muito respeitoso. Mas a gente leva em consideração que muitas vezes é uma falta de oportunidade que essas meninas têm de conhecimento. Então, ainda dentro desse planejamento reprodutivo, a gente teve um evento muito pontual, que foi a Zika vírus, final de 2015, início de 2016, onde com essa síndrome congênita, a gente começou a ver possibilidades de orientar essas mulheres para que passassem por essa fase e pudessem escolher o momento mais adequado de ter filhos. E daí veio, porque a gente retomou, com a ajuda de muitos colegas aqui em Pernambuco, eu quero fazer a lembrança de doutor Stefan Velkovic, que o mestrado dele, há uns 20, 25 anos atrás, já era sobre o pós-parto e pós-abortamento. A gente foi pedir uma ajuda a ele e, nesse momento, ele se disponibilizou a trazer todo aquele conhecimento adquirido. A gente fez a primeira nota técnica do país sobre o pós-parto e pós-abortamento e isso alavancou toda uma cadeia de capacitação. Nós capacitamos mais de mil médicos, não só da atenção especializada, como da atenção primária. E aí eu digo para vocês que esses números que eu trago aqui, eles são subestimados, porque muitos serviços ainda não registram. Esse sistema de informação, ele não tem atenção primária. Hoje a gente já tem atenção primária inserindo o que a gente não visualiza, a gente poderia visualizar pelo SUSAB, só que eu, como gestora estadual, eu não tenho acesso aos dados municipais. Mas aqui a gente já mostra para vocês o DIU ambulatorial que em 2015 era um 519, e hoje a gente chega a 2.663 DIU inseridos ali no DIU ambulatorio especializado, não é na atenção básica. Quando a gente vai para o DIU pós-parto e pós-abortamento, a gente vê que isso não existia aqui em Pernambuco no ano de 2015. Então foi quando veio toda essa história que eu contei para vocês, investimento, não só conto com o doutor Stefan Gelcovico, mas com Olimpio Moraes, Luísa Menezes, Natália Ramalho, foram todos esses colegas, Arlon que está comigo desde o início, Cleonusa que está com a gente, que teve um projeto lindo em Olinda, que era o carro móvel para inserir DIU. Então foi toda essa credibilidade que os colegas retomaram. O IMIPE também é um serviço que coloca abundantemente o de pós-parto, o Hospital da Mulher. Então toda essa onda, todo esse movimento fez com que a gente saísse do nada para quando chegasse em 2019, 3.500. Vocês podem perguntar, inclusive, por que você não traz os dados de 2020? Porque em 2020 a gente está vivendo uma situação atípica, que é a pandemia. Então houve uma queda muito natural do DIU de ambulatório. O DIU pós-parto caiu, mas não tanto. E aqui quando a gente junta os dois, de ambulatório e o DIU pós-parto, a gente vê que a gente sai de 500 DIU para 6.200 DIU. Isso significa que mais de 13 mil mulheres no nosso estado já foram beneficiadas com o DIU. E para concluir, outro ponto importantíssimo na pauta da gente era a mortalidade materna. E o que a gente vê, depois que o doutor Alexandre vai poder falar, é que a mortalidade por cardiopatia no estado, ela vem aumentando. Então a gente precisava tomar alguma atitude, o que fazer diante daquelas cardiopatas que tinham indicação de esterilização cirúrgica, mas não aceitava essa condição definitiva, mesmo sabendo que não teria indicação de uma gravidez. E aí foi quando elas foram inseridas nas possibilidades, decidiram hormonal depois de muito estudo, depois de muita discussão, né? E a base de tudo, o apoio da gestão a nível de SES, a doutora Cristina Mota está aqui, ela vai poder falar um pouco, e de doutor André, que compraram a ideia, entenderam o quanto seria benéfico a gente diminuir cirurgias e contemplar as nossas cardiopatas com essa possibilidade. Então era esse contexto que eu queria mostrar para vocês, que o de Mirena, ele simplesmente não caiu de paraquedas, foi um trabalho intenso, coletivo, para que a gente pudesse oferecer o que uma mulher hoje da saúde suplementar tem, que a mulher do SUS pudesse ter esse direito de escolher o momento, de poder não precisar se submeter à estereotomia e poder fazer essa escolha do Dio. E as cardiopatas, com certeza, muito em breve, a gente já vai ver esse resultado na mortalidade matéria. Então essas são as minhas palavras, eu agradeço e vou passar para a doutora Cristina Mota, que é a nossa secretária executiva de Atenção à Saúde, e também está conosco a Lady Cleonuz e a doutora Cristina Maíra Ramos, que é a nossa diretora de Políticas Estratégicas. Cris. Boa tarde, boa tarde a todas e todos. É muita satisfação que a gente está nesse debate virtual aqui, onde a gente pode apresentar não só essa, em resumo, os grandes eixos estratégicos que estão norteando a nossa gestão aqui no que diz respeito à saúde da mulher e poder apresentar resultados que têm transformado a vida da mulher, principalmente no que diz respeito ao planejamento reprodutivo. Então essa decisão estratégica da gestão do nosso secretário e de toda a equipe técnica de saúde da mulher e da diretoria de Políticas Estratégicas, está nascendo agora uma grande oportunidade com esse piloto Nostalga Menor Magalhães, em que a gente vai poder desenvolver isso e ajustar para que a gente possa expandir, como a Letícia falou, não só para a mulher cardiopata, mas para tratar algumas outras condições que podem prevenir a questão de uma abordagem cirúrgica com toda a demanda que leva a uma abordagem cirúrgica, de internamento, desse mal que nos cerca no SUS, que são as filas, uma alta demanda que a gente precisa dar conta, e poder oferecer realmente um tratamento de qualidade, algo que a gente faz na clínica privada, que os diversos serviços fazem na clínica privada, deixar a mulher à disposição para poder optar, optar por segurança, optar por ter esse acompanhamento por profissionais gabaritados, optar por ter o seu tratamento e sua condição da forma mais adequada ao que é a sua condição clínica. A questão da mortalidade materna, ela nunca sai de pauta, e a gente abordar essa mulher cardiopata é algo que a gente vai romper um grande paradigma aqui, no que diz respeito à prevenção, a não só a gente correr atrás de estruturar maternidades de alto risco, mas a gente poder evitar que essa mulher chegue numa condição dessas. Então é isso, agradecer a presença de todos aqui na videoconferência, da andamento, porque eu acho que todo mundo está aqui para ouvir o que tem os nossos palestrantes a falar. Esse material nosso aqui da Secretaria Estadual, muito rico do ponto de vista de resultados, eu acho que pode ser compartilhado, não é, Letícia? Sim, com certeza. E é algo que a gente tende a só crescer. Eu não sei se a Letícia começou a falar, mas a gente está num período de transição também na saúde da mulher, não é? A Letícia está, depois de cinco anos e meio, cumpriu aí seu ciclo de dedicação à gerência, mas continua como gestora pública aqui conosco, vamos mudar um pouco esse foco aí do trabalho de Letícia. A Cleonu já está assumindo, assumiu agora, desde o início da semana, mas uma coisa da continuidade. Eu acho que é uma prática aqui na Secretaria que a gente não interrompe o programa exitoso, mesmo com a mudança das pessoas. Então é daqui para frente, para melhor. E aí eu queria fazer um agradecimento público já à Letícia, por esse tempo que a gente trabalhou junto, nessa gestão e na gestão anterior, foram cinco anos e meio de uma convivência boa, uma convivência que se transformou numa amizade, uma convivência profissional que se transformou numa amizade. E se colocar a Cleonu já aqui à discussão, enquanto Saúde da Mulher de Pernambuco, Maíra, que é a diretora de política e estratégia, quando está inserida a gerência, a gente se colocar aqui à discussão através das meninas e dizer que a gente tem esse cuidado, esse olhar diferenciado para a saúde da mulher aqui no estado de Pernambuco. Letícia, eu acho que você está se conduzindo aí como mestre de cerimônia, e vamos passar para as palestras que a gente vem aqui para ouvir um pouquinho. É verdade. Eu só ia fazer só mais um registro de que tudo isso só pode acontecer, porque a gente teve colegas que nos ajudaram, e o olhar do gestor público nosso, como o doutor André, que eu costumo dizer que ele é um gestor feminino, porque ele apoia todas as nossas ações da saúde da mulher. Teria muitas outras para dizer aqui para vocês, mas não vem ao caso. Então, eu acho que é o agradecimento que eu faço e me sinto realizada com o que eu produzi, pelo apoio que eu pude ter dele e de Cristina Mota e de todos os outros secretários executivos, porque eu digo a vocês, eu fiz muito barulho nessa secretaria. Então, eu quero agradecer e vamos dar andamento. Eu acho que agora a gente pode passar para o doutor André Malavase. Tu pode providenciar, por favor? Eu acho que ele vai compartilhar a tela, né, doutor André? Boa tarde a todos. Todos me ouvem? Sim. Boa tarde novamente, doutora Letícia Katz. Eu queria novamente cumprimentar os colegas. Então, o doutor Alexandre Bucena e o doutor Arlon, que recentemente nós nos encontramos também de forma virtual. Queria agradecer muito também ao Carlos, que está nos assistindo. Eu vi que tem uma colega aqui, doutora Sheila de Mello, que é uma querida ginecologista, muito amiga minha. E eu fiquei muito feliz também, doutora Letícia, de ver que tem gente aqui de Campo Grande, Caruaru, Tocantins. E eu fico muito emocionado com isso, porque o trabalho que você... Vou chamar você porque você é jovem, né, Letícia? O respeito seria senhora, mas eu vou chamar de você porque você é jovem. O trabalho que você faz me deixa muito emocionado. Eu acho que todos nós que escolhemos a área da saúde, escolhemos porque nós queremos fazer o bem ao próximo. Especialmente aqueles que militam na saúde da mulher, enquanto enfermeiros, enfermeiras, mesmo as equipes de serviço social, psicologia, e aí eu incluo também a ginecologia, o cetrícia, eu acho que cuidar da saúde da mulher é, na verdade, se voltar para o que existe de mais importante na nossa sociedade. Vocês estavam falando sobre mortalidade materna e nós que já presenciamos mortes de gestantes ou puérperas, sabemos a dor que essa família que fica leva para todo o restante da sua história. Eu tenho uma história pessoal dessa, porque eu fui criado pelas minhas avós e uma das avós que me criou, ela com três anos ficou órfã, porque a sua mãe, isso foi nos anos de 1920, a sua mãe estava com uma apresentação transversa e a parteira na época viu que teve uma protrusão de um membro, falou, olha, não temos o que fazer, ela teve uma córion mionite, provavelmente essa foi a minha interpretação, e ela morreu alguns dias depois. O meu bisavô, ele ficou tão transtornado que a história que se conta é que durante 30 dias ele ficou dormindo no cemitério, em cima do caixão da minha bisavó, que a minha avó não chegou a conhecer. E essa história, ela ultrapassou várias gerações. Então, a morte materna, ela realmente, ela acaba com a família. E eu acho que nós estamos aqui nos encontrando com esse benefício, que é nos voltarmos para as pessoas vulneráveis, para a mulher que hoje está em situação de vulnerabilidade, e falar sobre vulnerabilidade, morte materna, é também nos voltarmos sobre os laques. Então, eu queria, antes de começar, novamente agradecer a iniciativa de vocês, em especial a doutora Alon, a doutora Letícia, e dizer que eu fico muito lisonjeado de poder estar com vocês hoje, contribuindo para que a gente fortaleça esses laços. Eu queria deixar muito claro que não é uma aula. Tudo que eu vou falar aqui, eu acredito que a maioria dos colegas estejam plenamente no limite desse conhecimento. Todo mundo sabe o que eu vou falar aqui. Mas é só para a gente, na verdade, acalorar a nossa discussão. Então, eu coloquei esse título, Os Deals e o Seu Impacto Social. Queria dizer que eu tenho... Doutor André, o senhor pode compartilhar a tela, por favor? Não estava compartilhado? Não, porque tinha sido colocada a apresentação da doutora Letícia. Vamos ver. Então, se o senhor puder... O Bruno me ensinou. Dá para ver agora? Isso, está processando. Já está chegando aqui. Assim que entrar o primeiro... Vou colocar no modo apresentação agora, que já está mostrando aqui para a gente. Se o senhor puder escondir. Eu coloquei, obrigado. Eu coloquei esse título. Na verdade, os Deals e o Seu Impacto Social. Eu queria dizer, antes que eu venha lá... Acho que eu clico para o colar, né? Assim. Não. Não. Todos me vêm agora, dá para ver? Bruno? Oi, Doutor André. Dá para ver a apresentação? Dá sim. Está dando para ver, né? Isso, dá para ver. Então, tá bom. Então, eu queria dizer que eu tenho um carinho muito especial por Pernambuco, por Recife. Eu tenho um profundo respeito pela alta qualidade da medicina, em especial da ginecologia de Pernambuco. E estou muito feliz de estar com vocês hoje. Rapidamente, eu só queria citar a história da contracepção, porque recentemente, há um ano, foram questionados 200 dos maiores historiadores nos Estados Unidos e perguntaram... Foi uma reportagem daquela revista famosa, The Economist, e perguntaram para esses 200 historiadores qual havia sido a maior invenção do século XX. E a resposta deles foi que a maior invenção do século XX havia sido a pílula contraceptiva. Surpreendentemente, uma invenção de maior impacto do que o controle da radiação, do que a microeletrônica, do que o domínio da tecnologia espacial. Então, existe uma história muito importante por trás da história da pílula, que nem todos nós conhecemos. Tudo começou com esta enfermeira. A doutora Margaret Sanger era uma grande ativista que defendia o direito das mulheres de controlarem a natalidade. Foi com Margaret Sanger que surgiu o prêmio como doutor de natalidade. Nessa época, nos Estados Unidos, existia uma lei chamada Ato Federal Constitucional, que criminalizava qualquer invenção ou tentativa de controlar a natalidade. Margaret Sanger era contra o abortamento, mas ela acreditava que, enquanto as mulheres não controlassem a natalidade, ou controlando o seu ciclo, ou com os dios que já estavam surgindo nessa época, enquanto as mulheres não tivessem esta possibilidade, a miséria na sociedade norte-americana se perpetuaria. Porque, naquela época, como nós sabemos, as mulheres tinham filhos que não poderiam arcar com a sua criação, uma enorme mortalidade materna e uma enorme mortalidade infantil. Por conta dessas ideias, Margaret Sanger precisou fugir dos Estados Unidos em 1914, porque ela havia sido condenada a quatro anos de prisão só por promover a ideia de controle de natalidade. Foi quando ela se encontrou com esta outra importante personagem da história da contracepção, da história da nossa sociedade, que era a Caterine Dexter. Caterine Dexter era uma sufragista, ela era uma defensora do direito das mulheres para poderem votar, porque era proibido o voto feminino, e Caterine Dexter havia acabado de ficar viúva e milionária, porque o seu falecido esposo era um rico empresário, e ela conheceu, então, Caterine Dexter, Caterine McCormick. Se encantou com as ideias de Caterine McCormick e perguntou o que ela podia fazer para contribuir com as ideias de controle de natalidade. Foi quando Caterine, Elizabeth Sanger, então, disse para Caterine McCormick que se Caterine queria, então, ajudar no controle de natalidade, deveria investir, financiar os estudos de doutor Pincos. Doutor Pincos estava começando, já na década de 40, a impedir a gravidez em coelhas, mamíferos extremamente férteis, injetando nestas coelhas o hormônio da gravidez, a progesterona. Só que nessa época, a progesterona, ela era de difícil obtenção. Eram necessários 80 quilos de ovários de suínos para obter 10 miligramas de progesterona. Até que apareceu este químico norte-americano, doutor Dexter, que encontrou nesta planta mexicana, chamada de inhame mexicano, uma substância chamada diogenina, e apenas com cinco reações químicas, ele conseguia transformar a diogenina na progesterona. E aqui ele está sendo homenageado pela Sociedade Americana e pela Sociedade Mexicana de Química. E foi aí que surgiu, então, o primeiro contraceptivo chamado Enovid. O Enovid fará agora, dia 18 de agosto, fará, então, 60 anos. Era uma dose alta de hormônio, 150 microgramas de mestranol. O mestranol, quando ingerido, ele vira o etinio estradiol. Mas foi, então, o que liberou as mulheres daquela prisão onde elas se encontravam, da sua própria fisiologia. As mulheres tendo um filho atrás do outro, não conseguindo controlar a natalidade e não conseguindo se equiparar, em termos de direitos, aos homens. O Enovid, então, ele libertou as mulheres para que, entre outras coisas, elas pudessem exercer a sua sexualidade da forma como elas bem entendessem, e também que elas pudessem galgar postos na sociedade e se transformar, então, em médicas, engenheiras e assim por diante, equiparando, então, como nós sabemos que acontece até hoje. Essas aqui são as cinco etapas da famosa degradação de marker. São cinco reações químicas retirando átomos de carbono, transformando, então, a diogenina, aquela substância vegetal, na progesterona. Isso foi suficiente para que a indústria dos contraceptivos conseguisse universalizar esse método. Eu gosto muito dessa figura porque ela mostra como a progesterona é muito similar ao cortisol. Então, quando nós usamos o de um medicado com o lefonogistrel, nós estamos causando uma... promovendo um mecanismo anti-inflamatório no endométrio da paciente. E é por isso que no Perla Baiton nós conseguimos acabar com a fila de endometriose e acabar com a fila de esterectomia, porque muitas mulheres que tinham indicação de esterectomia por miomatose uterina, por sangramento uterino anormal, por endometriose, por adenomiose, quando utilizam o endossertivo liberador de lefonogistrel, tem um mecanismo anti-inflamatório e nós conseguimos evitar cirurgia nessa paciente, reduzir drasticamente os custos no serviço público, que nós sabemos os custos, o financiamento, ele é finito, e conseguimos reservar este leito cirúrgico para paciente que realmente precisa ser submetido a uma cirurgia. O próprio Lancet, essa importante revista, reconhece que nos últimos 20 anos a contracepção foi responsável por reduzir em 40% a mortalidade materna. Eu gosto muito desta publicação das Nações Unidas, que mostra os diferentes contraceptivos pelos diferentes países. E é impactante esta apresentação na sua última versão de 2019. Vejam, senhores, que o uso de DIU no Brasil, ele atinge apenas 1,4% das mulheres que fazem contracepção. No Chile, 10,2%. O Chile sempre esteve à nossa frente em critérios educacionais e de direitos humanos. A Colômbia, 3,8%. Equador, 3,7%. Guiana, 5,5%. Paraguai, 4,8%. Peru, 1,8%. Suriname, 1,5%. Uruguai, 6%. A Venezuela, nós não temos dados, como é sabido. Mas isso aqui mostra que o Brasil está atrás de todos os países da América do Sul. Não é possível que um país rico como o nosso, um país que tem ginecologistas de tanta qualidade, serviços de referência, hospitais tão importantes como os hospitais que nós temos, enfermeiras dedicadas à saúde da mulher, todo um arcabouço para a saúde da família e nós não estamos levando esta opção para as nossas pacientes. Eu gosto dessa publicação também do Jornal da Saúde na Adolescência mostrando que quando a adolescente, ela é exposta à informação de qualidade sobre os LARCs, ela faz a escolha do tipo. O LARC é o mais importante que existe. E aqui quando eu falo de LARC, eu falo de todos. Os métodos de longa duração. Porque os LARCs, eles são mais seguros, eles são mais eficazes, eles têm mais adesão e eles acabam sendo mais baratos. Eles são custo-efetivos, porque o preço se dilui. E nos Estados Unidos, a conta é essa, que 3 milhões de gestações por ano, ou seja, 50% de todas as gestações, são não planejadas, não programadas. Nas adolescentes de 15 a 19 anos, 82% das gestações são não programadas, resultando em 40%, 40% de abortamento. Ou seja, a gravidez na adolescência, eu fico muito feliz quando eu vejo os dados que a doutora Cristina mostrou, estão representando que realmente nós temos no Brasil serviços que estão fazendo a diferença, como os serviços em Pernambuco, porque a saúde na adolescência, ela traz, a gravidez em que desejamos na adolescência, traz impactos deletérios socioeconômicos, educacionais, físicos e mentais, que ultrapassam em muitos anos a própria duração da gravidez. Um dos mínimos que nós temos é que o DIU causa doença inflamatória pélvica aguda, e não é verdade, a própria organização de relação de bloca, de uma forma categórica, que o DIU não está relacionado à doença inflamatória pélvica aguda. Ao contrário, se nós usarmos um DIU, como os senhores já têm utilizado, medicado com levonogestrel, nós ainda conseguimos reduzir a doença inflamatória pélvica aguda, porque o levonogestrel, ele leva a um espessamento do muco cervical e uma diminuição da ascensão canalicular das bactérias. Um outro trabalho que eu acho muito impactante é esse trabalho da Obstetrics and Gynecology, mostrando o uso de contraceptivo pelas residentes de ginecologia obstetrícia. Então, quando a residente, portanto, residente do sexo feminino, de ginecologia obstetrícia, opta por contraceptivo, 38% delas escolhem lá na Escola de 1. E essa taxa de escola de agudil é cinco vezes maior do que a população feminina no geral e oito vezes maior do que as nuíparas nos Estados Unidos. Mostrando que o acesso à informação de qualidade, o acesso à informação correta, leva a usuária a escolher pelo LARC e uma alta taxa de satisfação. É o que o próprio ECOG, o Colégio Americano de Ginecologia Obstetrics, coloca em relação aos LARCs. Que o uso, quer seja do dil de cobre, quer seja do endoceptivo liberador de levonogestrel, ele tem uma alta taxa de continuidade. E é o que nós queremos com as nossas pacientes, principalmente com as nossas adolescentes. Então, é importante ficar muito claro para toda a sociedade. Alguém ainda pode nos questionar, mas eu posso indicar DIL para uma mulher que nunca teve filho? Não só posso como devo. O próprio ECOG, a Sociedade Americana de Ginecologia Obstetrics, recomenda o DIL para a LARC. A Sociedade Americana de Pediatria orienta que os associados, que os pediatras, indiquem LARC. Porque eles sabem que, se demorar para essa adolescente ir até o ginecologista, ela chega já grávida. Então, nos Estados Unidos, é o próprio pediatra que tem indicado os LARCs. E hoje nós sabemos, por vários trabalhos, que o Mirena, ele tem uma eficácia contraceptiva que chega a sete anos. Na Bula, a indicação é por cinco anos, mas nós já sabemos que ultrapassa cinco anos. Eu gosto muito dessa tese de mestrado do professor Barra Montes, que é um grande estudioso do endoceptivo liberador de levonogestrel, que fez a mensuração da cavidade uterina com esterometria e ultrassonografia. E ele concluiu que um terço das mulheres que não tiveram filhos tem cavidades que são menores do que nós podemos utilizar DIU. Então, hoje nós já temos uma outra opção, que os senhores sabem, que é um DIU menor, que ele libera 12 microgramas de levonogestrel. Portanto, hoje, inclusive as nuligestas com cavidades menores são contempladas também pelos novos dispositivos que nós temos. Portanto, não há justificativa para nós utilizarmos uma concepção de auto-fimparcia. E, sim, quando surgiu o meu perfil, por levar o registral de dois problemas que a gente tem no PELIN, quando o PELIN é que se comporta de forma efetiva do PELIN, e se tem o estudo da professora que a gente tem no estudo que a gente tem no PELIN é exatamente igual ao PELIN é o seu benefício. Enquanto nós avaliamos o perfil de sangramento, então, deste novo dispositivo que libera 12 microgramas, é um perfil extremamente favorável em redução do fluxo menstrual. Quando vamos olhar os critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde, na sua última versão, nós vemos que aquela mulher com história de PVP ou embolia pulmonar, quando avaliamos a indicação do endoceptivo liberador de levomogestrel, que é o Mirena, nós vemos que é critério 2, é o HOMES 2, porque aquela mulher que chega para nós e fala, doutora, eu tive, há um ano atrás, uma embolia pulmonar, eu tive uma trombose venosa profunda, o que eu uso agora de método contraceptivo? A pergunta é, ela pode usar um DIU hormonal? Não só pode, como deve, a própria Organização Mundial da Saúde coloca HOMES 2, ou seja, os benefícios superam os riscos. Porque é de conhecimento dos senhores que se esta mulher que tem um antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, se ela tem uma história de trombose e ela engravida novamente, ou ela engravida, sem nunca ter antes engravidado, ela precisará ficar a gestação inteira utilizando heparina de baixo peso molecular e mais seis semanas de puerpério. Então, ela precisa de uma contracepção de alta eficácia, segura, e que não tenha interação com a coagulação. Se ela está em trombose aguda, passa a ser HOMES 3, portanto, os riscos superam os benefícios. É a contraindicação relativa. Mas, se ela está com trombose aguda e em uso de anticoagulante, e toda mulher que está com trombose aguda, TVP ou embolia pulmonar deve estar usando anticoagulante, ela volta a ser HOMES 2. Então, a pergunta é, mas André, aquela mulher que chega para mim está com uma trombose venosa profunda, usando varfaína, usando o Marevan, ou usando um novo anticoagulante oral, a Pixabana, da Bigatran, e Doxabana, que são os nomes que nós conhecemos comerciais, Charelton, Eliquis, Pradaxa, ela pode utilizar Mirena? Não só pode como deve. Vejam, HOMES 2. Porque as mulheres que utilizam anticoagulante em dose terapêutica, 30% delas têm hemorragia uterina grave, a ponto de precisarem ir ao pronto-socorro. Então, é indicado para essas mulheres. Os senhores, agora, em Pernambuco, pelo belíssimo trabalho que fizeram, têm agora um importante dispositivo que vai muito bem para aquela mulher que está com trombose aguda. E em que momento que ela pode colocar o endoceptivo liberador de levonogestrel, se ela está com trombose? Em qualquer momento. Porque, como os senhores estão vendo, o endoceptivo liberador de levonogestrel, ele não tem impacto nenhum na cascata da coagulação. Quando nós comparamos a elevação da globulina carreadora de hormônios sexuais, SHBG, porque quanto mais eu aumento o SHBG, mais risco de trombose eu tenho, os senhores veem que o DIU de cobre, aquela que não usa nada, e o Mirena, todos são absolutamente inertes em relação à ativação da coagulação, diferentemente dos outros métodos contraceptivos orais. E em relação, então, ao sangramento? Nós sabemos, existe, então, o sangramento uterino anormal, ele estabelece um critério de diagnóstico diferencial, que é o famoso palm coin. Então, o diagnóstico diferencial do sangramento uterino anormal é o palm coin, causas estruturais e causas não estruturais. Então, o pódromo, adenomio, leia o miúdo, maldita, portanto, câncer, coagulopatia, a ovulação disfuncional, causas endometriais, causas hiatrogênicas, o próprio DIU de cobre, eventualmente, pode causar o sangramento uterino anormal, o próprio Mirena, se ele estiver rodado internamente, se ele estiver mal posicionado, ele pode machucar o endometrio e levar ao sangramento uterino anormal, e as causas não classificadas. A própria FEBRASGO estabelece, então, como tratamento do sangramento uterino anormal, o uso de estrogênio com progestagênio, portanto, a pílula contraceptiva. Hoje, nós sabemos que a pílula de menor risco para causar trombose e a única que é liberada pelo CDC, pelo FDA, para tratar o sangramento uterino anormal, é a pílula que tem valerato estradiol, que é um estrogênio natural, com o genogeste, progestagênio em altas doses, o próprio sistema interuterino liberador de levonogestrel, uma dose de 20 microgramas, portanto, o Mirena. Então, para tratar o sangramento uterino anormal, o Mirena é uma importante escolha. O ácido tranexâmico, o transamin, e aqui, é importante dizer que eu recebo muitas pacientes, eu cuido de muitas pacientes com trombose, e eu recebo muitas mulheres usando o transamin, o ácido tranexâmico, mas em subdose. O ácido tranexâmico, ele é um inibidor da fibrinólise, ele bloqueia a transformação do plasminogênio em plasmina. A plasmina, ela transforma a fibrina, que é o coágulo, em fibrinogênio. Então, vejam, senhores, quando nós formamos o coágulo, a trombina transforma o fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, numa proteína insolúvel, que é a fibrina. E o plasminogênio, virando plasmina, devolve a fibrina para a fibrinogênio. Para bloquear, então, a transformação da fibrina em fibrinogênio, portanto, para fixar o coágulo e parar o sangramento, nós precisamos de uma dose de um grama de ácido tranexâmico a cada seis horas. Portanto, quatro comprimidos de seis em seis horas. Os próprios anti-inflamatórios hormonais reduzem, parcialmente, o sangramento, de forma que o manejo do sangramento uterino normal, ele deve considerar as preferências da mulher com morbidades e alterações estruturais, miomas menores do que três centímetros, que não distorcem a cavidade uterina, o endoceptivo liberador de levo registral, é a primeira escolha. Na bibliose, o único sentimento liberador de levo registral é a minha escolha. Na impossibilidade de utilizar o sustentimento liberador de levo registral ou como potencializador para esse dispositivo, lançamos o nome do ácido da extrema, o que é marcador das seis horas, os antifamatórios hormonais, a própria pílula, ou o projeto de estragílio cíclico. E, no sucesso terapêutico, trocar método, ablação endometrial ou esterectomia. Em 2014, eu assumi a diretoria da ginecologia do Pérola Baiton em 2009. Nós tínhamos uma fila para a esterectomia que era de dois anos. Eu fiz esse protocolo junto com a FEBRASGO, aqui está o nosso hospital Pérola Baiton, eu acredito que a maioria dos colegas que estão conosco já tem estado no Pérola Baiton, quem não esteve está convidado, assim que verem para São Paulo, eu fiquei muito feliz em recebê-los no Pérola Baiton. E nós fazemos uma média de 900 cirurgias por mês. Inclusive, na pandemia, nós não reduzimos o nosso volume cirúrgico porque nós temos 80% do nosso volume é câncer. Nós temos uma média de 20 mastectomias por dia, 5 a 6 cirurgias para câncer ginecologico por dia, 20 estereoscopias por dia e assim por diante. Somos sem referência também para a violência sexual, recebemos uma média de 20 vítimas de estupro por dia. O ano passado foram 560 interrupções pós-estupro e esse ano ultrapassaremos muito provavelmente este número. Temos esse manual de diretrizes que é um livro porque todos os anos o Pérola Baiton faz gratuitamente um curso para todos os médicos do estado de São Paulo, inclusive fora do estado de São Paulo, a inscrição é gratuita, aonde nós levamos as condutas custo-efetivas, ou seja, aquela medicina que tem que ser feita para o Brasil. Nós temos um país muito grande aonde os recursos são finitos, então nós precisamos lidar com equidade, nós precisamos garantir que todas as nossas pacientes tenham acesso igualitário ao que existe de melhor em tecnologia voltada para a saúde e reduzir os desperdícios. não colocamos como uma das fundamentas no Pérola Baiton o MIRENA e o sistema de proteção e graças a isso nós acabamos com a fila de estereotomia. Hoje, 40% das mulheres que chegam para a nossa quantificação de estereotomia elas recebem o MIRENA e deixam de fazer a cirurgia com menos complicação, menos infecção, com menos dor pós-cirúrgica, menor custo, menor número de internações e deixando esse leito estalar para aquela paciente com câncer ou realmente aquela que tem uma indicação inquestionável de cirurgia. Então, se o sangramento do uterino anormal nós devemos tratar a causa e sempre priorizar o tratamento clínico. A cirurgia é a última opção. A cirurgia é feita quando nós esgotamos as outras possibilidades. E no tratamento clínico o sistema entre o uterino liberador de dévono-gestrel é realmente a primeira escolha. agora em tempos de covid no sangramento do uterino normal o próprio fígado ela coloca essas tecnologias que eu falei para os senhores como a calicção e o testosterona e lembra que nós não podemos deixar de subliminar o sufoco feroso para pacientes que estão com sangramento aumentado. Eu queria só chamar a atenção para o tromboembolismo venoso o tromboembolismo venoso a TVP e a sua fórmula letal que é a embolia pulmonar é a maior causa de morte hospitalar e o tromboembolismo venoso ele mata mais do que AIDS câncer e acidentes automobilísticos somados. Estima-se que 60% ou mais das pessoas que são internadas terão que morrem terão a sua morte de alguma forma relacionada ao tromboembolismo venoso que é essa paciente por exemplo que estava usando pílula foi internada para tratar uma peronefrite e por ficar acamada ficar imóvel imobilizada desenvolveu uma flegmase uma TVP extensa na perna esquerda. Eu lembro que das TVPs 15% das TVPs evoluem para a embolia pulmonar e a embolia pulmonar 25% delas tem como primeiro sintoma a morte súbita. Desculpe a interrupção é porque o áudio está ficando muito ruim o senhor quer tentar apagar a tela a sua tela a sua imagem para ver se a gente consegue porque está mostrando uma instabilidade eu estou dizendo tentar compartilhar sim vamos ver vamos ver se a gente consegue para o compartilhamento doutor André seria possível para ver se melhora o seu áudio porque a conexão do senhor está aparecendo para a gente instável pronto vamos tentar agora para a gente não perder sua fala pode de novo ah está excelente agora não é doutora Letícia sim o Valde está muito bom pode ajudar a gente como então vou fazer sua imagem tá aqui é é é só para ele pode mas é me ouve melhor agora me liga a webcam também daí doutor Letícia para ajudar doutor André pode continuar pode continuar melhorou o áudio Bruno melhorou sim tá então o estado de São Paulo ano passado nós tivemos um aumento histórico na mortalidade materna é infelizmente o Brasil tem sido campeão de morte materna nesses tempos de covid é a tragédia que acontece no Brasil já ultrapassando 200 mortes maternas por covid e no estado de São Paulo nós tivemos o maior número ano passado de morte materna porque a taxa de cesárea tem aumentado de forma catastrófica aqui em São Paulo e quanto mais cesárea nós fazemos mais complicação nós temos e grande parte dessas cesáreas são cesáreas em mulheres que não tinham intenção de engravidar então falhamos já no planejamento familiar dessas pacientes esse estudo endorse é um estudo muito importante e Pernambuco participou desse estudo eu tenho aqui eu acho que eu tenho aqui comigo o nome inclusive do hospital foram sete hospitais no Brasil que participaram desse estudo um importante estudo quer ver? deixa eu ver aqui se eu acho o hospital foi o hospital Agamenon Magalhães justamente o hospital de vocês o hospital Agamenon Magalhães juntamente com outros seis hospitais no Brasil contribuíram com os dados desse que é um dos estudos mais importantes em trombose chamado estudo endorse o que que o estudo endorse mostrou? comparou vários países vendo a porcentagem de pacientes em risco de trombose que são internados então todos os pacientes clínicos portanto internou por pneumonia peronefrite fibrilação etc com mais de 40 anos e todos os pacientes cirúrgicos com mais de 18 anos então a conta é que no Brasil mais de metade dos pacientes que internam tem risco de trombose quantos desses fazem profilaxia? de todos que tem risco de trombose apenas metade faz profilaxia portanto de cada dois pacientes em risco de morrer por embolia pulmonar nós estamos protegendo apenas um só que é a famosa tríade de Virchow estase lesão endotelial e hipercoagulabilidade basta dois desses três fatores para nós formarmos o trombo e nós sabemos que a inflamação ela é muito importante porque a inflamação ela causa a amplificação da coagulação quando nós temos citocinas inflamatórias nós estimulamos o monócito a produzir fator tessidual e o fator tessidual ele rapidamente transforma o fator 7 em 7 ativado transforma o 10 em desativado protombina em trombina transformando fibrinogênio em fibrina então todo indivíduo que tem inflamação ele é propenso a ter trombose por exemplo as pessoas que fumam o tabagismo ele dobra o risco de trombose mulher que fuma não pode usar contraceptivo e eu posso usar o endoceptivo liberador de levonogestrel não só posso como devo porque como nós vimos ele não tem impacto nenhum na coagulação em relação a paciente que tem diabetes a mulher que tem diabetes quando ela engravida é uma verdadeira tragédia porque ela não consegue fazer controle glicêmico adequado ela não consegue ajustar a sua dieta a taxa de óbito fetal é muito alta entre outras sequelas então nós precisamos dar para paciente diabética a diabética tipo 1 ou tipo 2 insulino ou não insulino independente precisamos dar um contraceptivo eficaz o endoceptivo liberador de levonogestrel ele pode ser utilizado para a mulher diabética não só pode como deve ele é homens 1 ou 2 e o que acontece quando a paciente diabética ela usa o endoceptivo liberador de levonogestrel ela tem uma alta adesão e aí nós quando ela desejar a gravidez nós teremos um melhor controle e um planejamento da sua concepção a obesidade é um outro fator muito importante a obesidade aumenta o risco em 5 vezes de trombo embolismo venoso a obesidade se oriçaram e aumenta vários riscos na gestação então o ideal é que a paciente que está com sobrepeso ou uma obesidade uma morbidade por obesidade ela programe melhor a sua gestação e nós podemos usar o endoceptivo liberador de levonogestrel na paciente obesa ou na paciente que fez cirurgia bariátrica sim e aqui eu volto a lembrar que a mulher que faz cirurgia bariátrica ela precisa esperar pelo menos dois anos para engravidar porque a morbid mortalidade na gravidez pós cirurgia bariátrica imediata é muito alta então é homens 1 é plenamente liberado né e na paciente cardiopata eu eu fiz entrei na faculdade aqui em São Paulo em 91 e formei em 96 e eu ainda encontrei muitas gestantes com cardiopatia reumática este triste acontecimento felizmente tem se reduzido muito ao longo dos anos mas nós ainda temos grávidas por cardiopatias congênitas ou cardiopatias isquêmicas ou mesmo cardiopatia reumática e quer seja uma valvopatia quer seja uma cardiopatia complicada por hipertensão pulmonar o Mirena ele é homens 1 então ele é plenamente indicado e aqui eu volto a pontuar que a hipertensão pulmonar quando a mulher tem uma pressão de capilar pulmonar acima de 20 milímetros está relacionada na gravidez a uma mortalidade materna de 70% então nós precisamos proteger essas mulheres desculpa se eu me estendi um pouco mas o assunto para mim ele é muito empolgante agradeço novamente a oportunidade e devolvo agora para a querida doutora Letícia eu tive colegas que entraram com 15 anos nós te agradecemos doutor André estão me ouvindo né nós te agradecemos eu acho que foi veio ratificar o que a gente já vem estudando o que a gente já vem propondo e eu vou dar continuidade agora com doutor Alexandre Lucena e posteriormente doutor Arlon para fechar esse ciclo de palestras doutor Alexandre por favor você pode se apresentar agora deixa eu só puxar minha apresentação se precisar de ajuda tá doutor Alexandre a gente tá aqui mas já tá excelente Boa tarde a todos eu vou trazer uma visão um pouquinho diferente sou cardiologista de formação mas me confundem com obstetra porque eu vivo dentro desse meio graças a Deus com muito orgulho foi uma uma profissão escolhida eu escolhi trabalhar com gestante ainda em São Paulo sou membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tenho a honra de ser o diretor científico da Sociedade do Departamento da Mulher então eu lido no dia a dia com gestante cardiopata há mais de 15 anos e me perguntam como eu consigo eu digo eu não consigo eu gosto isso é o que me alimenta vamos falar agora o doutor André facilitou muito a minha vida porque ele já deu uma excelente aula uma fantástica aula a respeito de tanto do DIU como das implicações do uso da liberação do pós-gestágeno inclusive falou citou aí as minhas cardiopatas mas eu vou trazer para vocês alguns outros aspectos que são interessantes primeiro eu queria contextualizar em relação a incidência de cardiopatia nas gestações a gente está prestes a abrir um novo projeto na sociedade fazer um registro nacional de morte materna esse é um plano para o ano que vem essa incidência de 4% nas gestações é uma incidência que já é um pouco mais antiga mas é mais ou menos o que acontece hoje ainda a gente tem uma distribuição de casos que mudou bastante esses dados aqui da doutora Valquíria Ávila são lá do INCOR uma parceira que trabalha com a gente no departamento então ela levantou esses mil casos e viu que até 1999 as reumáticas representavam 55% das cardiopatias na gravidez e com com a melhora da medicina com a melhora do tratamento com as cirurgias corretivas para pacientes portadoras de cardiopatias congênitas hoje a realidade no INCOR é que seja balanceado hoje 35% são reumáticas 37% são congênitas então lá houve essa mudança aqui no Nordeste aqui em Pernambuco ainda não a gente convive com valvulopatia reumática no dia a dia aqui ainda é 50% dos nossos casos porque essas crianças que eram cardiopatas há 15, 20 anos atrás não tiveram tanto acesso ao tratamento hoje essa realidade graças a Deus está mudando mas para vocês terem uma noção atualmente no H Menor Magalhães eu tenho três gestantes com prótese mecânica anticoaguladas uma no segundo trimestre uma no terceiro trimestre e a outra no termo então depois do parto essas gestantes vão precisar fazer um planejamento familiar é preciso que elas saiam do hospital já com a contracepção organizada e com esse projeto agora do Mio assim do tio de Levogenestrel a gente vai poder ofertar para essas gestantes logo no pós-parto essa contracepção que me deixa seguro em relação a risco de trombose de prótese porque a gente já viu o André já mostrou que ela não mexe na coagulação e ao mesmo tempo deixa a paciente segura está saindo com um risco diminuído de novamente entrar numa gestação indesejada aqui a gente tem uma abordagem que eu queria trazer para vocês em relação a mortalidade materna porque quando a gente fala em contracepção de cardiopata é uma das estratégias para redução de mortalidade materna então esse comparativo é um comparativo nacional que faz de 2015 até 2017 a razão da mortalidade materna e a gente vê que enquanto o Brasil aumentou 4% Pernambuco diminuiu 6,4% e acredito que a gente ainda esteja melhorando mais esses números e a gente tem um caminho a seguir foi pactuado com a Organização Mundial de Saúde que até 2030 a gente deve reduzir a nossa mortalidade materna para 30 o ideal abaixo de 20 mas essa redução essa pactuação nos coloca numa encruzilhada porque aqui 2017 2018 a gente ainda está com a mortalidade de 64 ou 100 mil nascidos vivos e essa divisão de caminho é muito importante a gente tem que fazer políticas públicas para causar impacto para seguir esse caminho de redução de mortalidade e essa iniciativa da sociedade e essa iniciativa do nosso governo da Secretaria de Saúde da Secretaria da Mulher vem nessa direção de ajudar a gente a reduzir essa mortalidade e nos Estados Unidos os Estados Unidos eles já tem protocolos muito bem definidos a respeito de pré-eclâmpsia de hemorragia protocolos a respeito de sepse nas gestações então eles já conseguem diminuir a mortalidade por conta disso mas não conseguiram ao contrário aumentou a mortalidade relacionada à doença cardiovascular esse dado aqui de 2015 mostra que as cardiopatias só as cardiopatias eram responsáveis por 17 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos nos Estados Unidos e lá a grande maioria são cardiopatias congênitas eles não têm doenças sociais de pobreza como a gente tem com as doenças reumáticas e Pernambuco essa publicação é desse ano é uma revista de epidemiologia que eu achei bem interessante aqui em Pernambuco foi feito esse levantamento essa publicação que levantou até 2017 a gente vê que os problemas cardiovasculares foram responsáveis ainda por 19% 19,2% estava envolvido na mortalidade é muito alto é muito alto e quando a gente vai ver causas evitáveis 82% então eu tenho um perfil de causas evitáveis de mulheres cardiopatas que engravidaram e não deveriam ter engravidado boa parte por falta de conhecimento e outra parte porque não tiveram acesso a um método contraceptivo que é dito seguro porque infelizmente ainda existe muita falta de informação a respeito do uso de DIU até mesmo de pílulas existem mulheres que não necessariamente cardiopatas as cardiopatias mais brandas mais leves que não necessariamente tem que ser o DIU hormonal elas podem usar pílulas e aqui com um pouquinho de orgulho espero que a minha diretora esteja vendo a nossa experiência junto no H. Menor Magalhães relacionada ao projeto de redução de mortalidade materna junto com com Einstein provou pra gente que com organização com trabalho que é possível a gente reduzir a gente teve uma redução inicial bem interessante de mortalidade materna que bebeu os 50% e continuamos ainda na luta estabelecendo protocolos e fazendo as capacitações pra manter esse patamar de redução de mortalidade materna e com esse DIU eu acho que a gente ainda vai ter mais um incremento na luta pra melhorar cada vez mais a nossa assistência e é preciso pra que aconteça uma gestação segura e que essa gestação aconteça de forma planejada que exista o conceito que hoje internacionalmente é muito utilizado que é o Pregnance Heart Team ou seja a mulher que é engravidar ela vai no ginecologista pede a opinião do cardiologista ela pode usar deve usar se está grávida vai ter um planejamento para o parto o ideal é que se faça um um equipe interdisciplinar com o cardiologista obstreta obstetra com anestesiologista se possível até com o neonatologista por que não então esse esse time também ajuda a planejar a contracepção que tipo de contracepção e em que momento ela deve fazer e como é que a gente sabe qual mulher deve usar que tipo de contraceptivo em qual mulher eu vou dar preferência para fazer a a utilização do DIU com levogenestrel o guideline europeu de cardiopatia e gravidez o nosso posicionamento que é desse ano que eu tive a honra de participar e o esse artigo também desse ano que é o que é um posicionamento da sociedade americana de cardiologia os três recomendam que essa decisão seja baseada na classificação de risco da Organização Mundial de Saúde então a Organização Mundial de Saúde ela divide as cardiopatias da gravidez em níveis crescentes de risco de morte e mortalidade então eu tenho as pacientes que são risco 1 que são risco habitual são pacientes que cardiopatia simples como uma C&A ou uma C&V corrigida persistência de canal arterial arritmia simples essas pacientes elas não têm um risco diferente da população geral de uma gestante não cardiopata as pacientes com risco com RU2 classificação 2 elas já têm um pequeno aumento de risco existe um nível intermediário entre RU2 e 3 e as gestantes cardiopatas com classificação de risco 3 e 4 são as mais graves nessas é preciso fazer um planejamento e saber se elas estão em condição de ter a gestação volto a falar planejamento familiar adequado então essas pacientes do risco 3 estão listadas aqui do risco 4 seriam as gestantes que têm contraindicação à gestação inclusive num contexto em que você pode oferecer o abortamento terapêutico essas gestantes elas têm basicamente problemas relacionados à hipertensão pulmonar hipertensão pulmonar grave não é qualquer hipertensão pulmonar as pacientes que têm insuficiência cardíaca em que o ventrículo esquerdo principalmente ele é fraco o ponto de corte seria uma fração de ação abaixo de 30 os pacientes valvulares que têm problemas de estenose aórtica sintomática ou estenose mitral que não consiga tratar e as doenças de aorta que podem ser muito graves durante a gestação os pacientes com síndrome de Marfan ou que tenham coartação de aorta essas aqui nem deveriam engravidar e o nosso posicionamento da sociedade brasileira de cardiologia ele traz algumas recomendações que eu queria compartilhar com vocês primeiro que o risco da gestação o risco da contracepção deve ser menor do que o risco da gestação então eu vou fazer contracepção uma mulher com hipertensão pulmonar que tem risco de trombose em cito pulmonar com estrógeno não devo porque eu vou estar induzindo um risco muito alto para ela então eu tenho sempre que pesar antes de iniciar a contracepção a melhor para qual cardiopatia o paciente tem os contraceptivos de etnia baseados em estrógenos eles aumentam o risco trombogênico são relacionados também com aumento de hipertensão pacientes com valvulopatias portadoras de próteses hipertensão pulmonar as cardiopatas congênitas que tem cardiopatias complexas não devem utilizar e os contraceptivos a base de progesterona somente que usa progesterona isoladamente e aí o diodilevogenestrel o degenestrel oral e o implante subdérmico eles são excelente alternativa na verdade o que a sociedade europeia de cardiologia e a americana recomenda é a utilização de contraceptiva a base de progesterona eles não mexem nos lípides então isso é muito bom para quem tem cardiopatia isquêmica eles não mexem com pressão arterial não mexem com os fatores de coagulação não há problema em relação às próteses como o André já falou e aí o levogenestrel tem um excelente perfil para as cardiopatas quando me perguntam se pode parafraseando o doutor André eu digo que deve é preciso e o foco são os LARCs a gente tem que oferecer uma contracepção que pode ser reversível mas de longo prazo pelo perfil de segurança pela comodidade para os pacientes e pelo menor risco cardiovascular o implante hormonal é possível mas é mais caro a vasectomia não protege a mulher pense no contexto de um casal apaixonado romanticamente que está vivendo junto o homem para proteger a mulher faz a vasectomia dois anos depois ela fica viúva então ela não está protegida e a laqueadura tubária é um procedimento de risco cirúrgico que deve ser levado em conta principalmente nas cardiopatas mais graves porque mesmo um paciente que tenha uma cardiopatia grave o ato cirúrgico da laqueadura também tem risco então a melhor opção atualmente para a gente principalmente no SUS com esse projeto agora é o DIU de levogenestrel como eu falei é baixo percentual de falha é bem seguro bem tolerado é a opção que a gente recomenda e aqui estão as indicações da nossa nota técnica que foi divulgada pela Secretaria de Saúde agora 2019 nessa nota técnica os critérios que estão lá relacionados para utilização do DIU são os critérios que a gente puxou da classificação da Organização Mundial de Saúde então a nossa política está em consonância com a classificação de risco da OMS isso para consulta ninguém precisa decorar isso eu já falei para a Letícia já falei para a Arlon uma videoconferência que nós tivemos mas eu estou à disposição estou lá no ambulatório eu faço ambulatório de pré-natal de alto risco só por gestão de cardiopata ambulatório especializado em que eu posso em caso de dúvida vocês podem me encaminhar aos pacientes que eu faço a avaliação da necessidade ou não de usar essa Mirena já que a gente tem à disposição mas não serão para todas a gente vai eleger um grupo de maior risco de cardiopatas que se beneficiam mais Obrigado queria agradecer a oportunidade mais uma vez agradecer a Letícia a secretaria agradecer a oportunidade do HB no Magalhães de me permitir trabalhar com o que eu mais gosto que é trabalhar com gestantes obrigado Alexandre a gente que agradece a parceria a gente sabe que a gente está montando o fluxo inicialmente acho que a Arlon vai comentar sobre isso como é que a gente vai iniciar todo esse projeto como é que vai dar acesso às mulheres porque o bom mesmo é você garantir o acesso dessas mulheres já que a gente adquiriu o produto perfeito o acesso é o caminho esse é o caminho exato eu agora vou chamar doutor Arlon e antes mesmo que ele possa iniciar eu também quero registrar aqui meus agradecimentos a doutora Sheila Leone que é minha colega de residência fomos residentes juntas nós juntamente com o nosso saudoso doutor Remígio esse esse era o meu mestre que realmente nos deixa muita saudade né Sheila quero agradecer ela é uma parcerona já foi a Caruaru conosco e está aí é pau para toda a obra e está dentro desse projeto com a gente né então eu passo a palavra doutor Arlon e queria que você se apresentasse também em primeiro lugar meu grande amigo e que já andou por tantos caminhos por aí a gente capacitando nossos colegas né Arlon obrigada obrigada Letícia obrigada bom boa tarde a todos queria agradecer também a oportunidade queria que vocês projetassem aí o início da minha palestra coisa rápida e queria fazer um agradecimento também especial a diretoria ao corpo diretor do RAM do H-Menor Magalhães com Cláudio Miranda e Ângela que sempre tem dado todo o apoio logístico operacional que a gente necessita para estar implementando esses projetos desde o início quando a gente começou o treinamento do Dio de Cobre na Igeris a gente sempre tinha lá no H-Menor dois encontros por ano que eram garantidos né eram certeza de acontecer e aí a gente registra esse apoio que sempre foi dado pela direção do hospital e desde a primeira ideia inicial quando surgiu de fazer um centro de inserção que funcionasse como também um centro de treinamento para todas as outras GERIs isso foi sempre abraçado com muita tranquilidade e muito apreço pela direção agradecer a Letícia sempre estamos juntos aí como a gente chama no meio militar que sou Letícia é minha canga ou seja a gente sempre anda junto pelas GERIs e aí eu vim trazer uma coisa rápida não vou estar aqui delongando o funcionamento de como vai ser esse centro de inserção os fluxos e os processos internos que a gente já está adaptado lá no H-Menor acontece já com o Dio de Cobre a gente vai apenas ter um produto a mais mas frisar que a gente tem algumas indicações específicas para o uso desse Mirena como maneira de racionalizar como maneira de não banalizar o sistema liberador levonogestrel e obviamente com o objetivo final que é a paciente ou seja a melhor indicação para a paciente adequada no momento adequado para a gente não ter nenhum descrédito do produto nem também a paciente satisfeita e a gente perdendo o recurso que já é tão escasso sofrível da gente equalizar isso aí você poderia passar o próximo eu que passo aqui é o senhor que passa doutor ok então aqui a gente tem a gente tem aqui as indicações da do Mirena do sistema liberador levonogestrel que vamos assumir que foi construído na nota técnica com a ajuda de Sheila com Letícia Cleonúzia todo o pessoal da gerência e a gente opinou e direcionou alguma outra coisa aí nessas indicações então endometriose graus de 3 e 4 sem desejo de gravidez a do Pélvica que vem muito associada com adenomiose sem também desejo de gravidez com quadro de dismenorréa refratária uma miomatose uterina abaixo de 300 cm³ com repercussão com anemia e repercussão hemodinâmica ou a necessidade de hemoderivados em algum desses internamentos dessas abordagens que a paciente tiver tá isso aí é importante eu vou frisar mais à frente mas a localização dos miomas é importante para que o mioma não compita com o Mirena dentro da cavidade e venha a expulsar o Mirena da cavidade endometrial cavidade uterina e o sangramento uterina normal que é uma a partir de uma investigação negativa para câncer a gente tem essa possibilidade de fazer essa investigação dentro do HM9 no serviço de endoscopia ginecológica e esse sangramento com anemia e repercussão hemodinâmica também e obviamente com alguma falha de tratamento clínico que na maioria das vezes como o nosso hospital é terciário essa paciente já vem realmente de falhas de duas ou três falhas de tratamento clínico a gente fez um levantamento em um dos trabalhos de conclusão dos residentes alguns anos atrás sobre o sangramento uterina normal e a gente via que tinha uma grande porcentagem em torno de 20 a 25% de pacientes de sangramento uterina normal de causa como o doutor Malavazzo falou depois que você faz o palm coin você não classificaria essa paciente em nenhuma daquelas causas do palm coin e aí a gente teria realmente a indicação clássica de uso do Mirena nesse momento beneficiando muito essa paciente as cardiopatias que a Alexandre já falou já facilitou a nossa vida e aí a gente teria aquelas cardiopatias 3 e 4 como ele frisou bem já explicou tem toda aquela lista lá no nosso fluxo que a gente montou internamente a gente vai ter essa troca de paciente com a Alexandre ou seja a Alexandre vai encaminhar as pacientes que ele jogar necessário para a gente seguir o Mirena e a gente faz análise ginecológica avaliação ginecológica do melhor momento e se realmente a cavidade uterina comporta esse dispositivo da mesma forma que a gente vai chegar a paciente na nossa porta de entrada e a gente vai pedir a avaliação de Alexandre é importante falar que a gente tem um serviço social atrelado ao nosso planejamento familiar tanto para laqueadura quanto para inserção do lilo e cobre e esse planejamento familiar também está junto nesse projeto do Mirena com a gente então é um ambulatório que vai haver um ambulatório de inserção que é no nosso serviço de ginecologia vão ser dois ambulatórios semanais vai ter essa inserção sob protocolo a gente já fez essa ficha específica para o Mirena que vai ser já está digitalizada no ponto do ar eletrônico essa ficha tem alguns dados que já continham na nota técnica anterior que são em comum em relação ao biodipo pobre e almirina como por exemplo infecções pélvicas corrimentos endosservicais que impossibilitam você suspeita de uma dipa alguns critérios desses que vão ser levados em consideração nessa ficha é um ambulatório que vai conter o residente dentro desse ambulatório ou seja vai ser um ambulatório de ensino também contemplando a capacitação do residente nesse momento no momento agora de pandemia de afrouxamento das medidas de contenção da pandemia a gente vai iniciar com oito pacientes por ambulatório a nossa capacidade são doze mas são oito pacientes não necessariamente são oito inserções naquele dia porque em alguns momentos a paciente pode não estar totalmente estudada para fazer a inserção atrelamos a esse ambulatório já com o apoio da diretoria médica o teste rápido de gravidez para não necessariamente a paciente ter que estar menstruada para termos a certeza de que podemos inserir sem ter risco de gravidez aí a gente já treinou no fluxo esse exame de gravidez e a partir desse desse protocolo seguido a gente vai ter uma um fluxograma contemplando todos esses esses quatro pontos ou seja o registro no SUS que como já é feito por dildicobre o termo de consentimento também já está construído já foi feito especificamente para o Mirena citando as patologias que a paciente vai ser contemplada vai ter a sua a sua patologia contemplada com a inserção do sistema liberador do levonor-gastrel a ficha clínica no plantar eletrônico que aí fica fácil a gente ter um levantamento a posteriori para demonstração de número e estatística e alimentação de uma planilha que a gente vai fazer em conjunto com a gerência de atenção à mulher saúde da mulher que essa planilha vai estar na nuvem compartilhada e a gente vai estar alimentando e fazendo essa troca de informação era basicamente isso as coisas rápidas só para a gente não não alongar muito alongar muito e são fluxos internos que dizem mais de repente ao nosso funcionamento do que a própria a vocês que estão de fora me coloca a desculpa qualquer dúvida Arlon mais uma vez agradecer essa parceria em especial o desafio de coordenar o ambulatório eu sei que já existia o Tendicobre mas o Mirena tem todas as suas especificidades a gente sabe que o custo para o Estado é alto uma unidade dessa é um custo realmente alto na verdade e em especial a gente tanto acreditou no custo-benefício que se investiu mas que a gente vem conversando com frequência inclusive com Tristina Mota que se a gente usar ele de forma adequada como a gente se propõe eu tenho certeza que a gente vai continuar sempre podendo abastecer para esses casos então é esse controle que a gente sabe a confiança no serviço Cláudia Miranda já falou mas a gente estava comentando aqui tudo que a gente pensa que a gente chega para apresentar no H&M ela está sempre de portas abertas desde que tenham pessoas como você Sheila que estejam à frente e que possam tocar isso para a gente Letícia tem algumas perguntas que já vieram algumas perguntas eu acho que depois Thalita também pode fazer eu não sei se o doutor Malavasi está por aí né e dentro dessas perguntas que já vieram é doutor Arluan pode compartilhar o protocolo posso claro pronto então isso depois a gente disponibiliza eu acho que pode escrever para o e-mail da saúde da mulher que eu tinha botado no final da apresentação assim também a gente entra em contato com você né aí aqui estão perguntando se as inserções do Dio levam ao gestor e serão centralizadas no RAM na realidade inicialmente esse controle vai ser no RAM para que a gente ganhe a expertise tenha certeza de como deve ser o fluxo mas a intenção é ter uma referência em cada macro região de saúde né em salão isso a gente tinha inicialmente feito um planejamento de fazermos quatro polos de inserção não é isso e aí ficaria Petrolina Serra Talhada e Garanhuns exato e Recife depois da expertise depois que a gente vê como funciona a nossa intenção realmente é expandir né nós vamos começar na realidade é como você falou a gente já tem um ambulatório de inserção de Dio de T de Cobre Mirena é um tem as suas peculiaridades porque é uma clientela bem seleta e específica vamos dizer assim e para isso a gente precisa ter esse essa expertise como você falou para a gente é um piloto que a gente está fazendo agora mas um piloto de verdade ou seja um piloto já na prática não é uma coisa que vai fazer e vai parar ou seja vai ter continuidade e a gente vai ajustando ao longo do período exato e lembrar que esses dois meses agosto e setembro vai ser para demanda interna eu já entrei em contato por exemplo com o Barão com a doutora Carol o Feitosa Carol para saber da lista de espera dela de esterectomia para que a gente possa fazer essa seleção se ela estava dentro dos critérios de inclusão para que a gente possa já fazer essa demanda interna nossa água menor e as cardiopatas que já estavam esperando para que a gente depois possa abrir via regulação as vagas especificamente lembrar que tanto as cardiopatas quanto as que têm indicação ginecológica elas vão passar por validação elas preenchem esses requisitos validadas por Alexandre validadas por Arlon em Cheira e ou seja toda essa aprendizada a gente vai levar depois para as outras marcas regionais de saúde né aqui tem algumas é é é é elogios a todos os palestrantes né aqui a gente tem a presença de de Ana Ana que é do IMIPE né que está aqui Ana Laura parabenizando dizendo que pode contar Ana Laura é do IMIPE a gente já tem um ambulatório fortíssimo no no IMIPE também de DIO né de um pós-pós-abortamento e como o doutor André ainda está com a gente aqui eu queria ver se tinha algumas perguntas também para para doutor André e e aqui ele está pedindo só para para ativar o áudio né aqui pergunta no Mato Grosso do Sul fazemos isso há mais de 10 anos só que temos morador de rua e usuário a drogaditas né aqui também oferecemos o implante o recurso é da assistência farmacêutica eu acho que é isso que ela fez legal eu acho que a gente tem que oferecer as novas tecnologias que possam trazer melhorias para as mulheres e que esteja dentro do nosso orçamento nem que para isso a gente tenha que fazer o que a gente fez aqui de filtrar né agora em relação a doutor André eu tinha uma pergunta essas três pacientes de doutor Alexandre por exemplo ela vai ela vai parir tem indicação de usar o rio do de Mirena e aí a pergunta é esse rio pode ser inserido no pós-parto já que ele vem embalado diferentemente ou se a gente esperaria 40 dias do pós-parto para fazer essa inserção pergunta é para mim ou é para a Arlon não é para doutor André ele está com o microfone bloqueado Letícia ele está com o microfone bloqueado ok ele botou ali o microfone bloqueado a Alita está explicando para ativar o áudio pode clicar no ícone que está localizado abaixo da tela ele respondeu disse que eu colocarei no pós-parto imediato pós-parto imediato certo eu tenho só apenas uma pequena ressalva aí que o o pós-parto imediato se for na hora no intraparto eu acho que a gente ainda precisa de uma estrada maior no H menor acho que em Pernambuco de uma maneira geral para a gente ter essa segurança e não perder o recurso do do Mirena tá acho que a gente teria então algumas capacitações para o intraparto o pós-parto imediato na sala vamos chamar assim o pós-parto imediato até 48 horas ou seja com 24 ainda acredito que seja mais mais tranquila a colocação que o útero já deu uma reduzida enfim porque não é não é incomum você ver dificuldade ou alto índice de expulsão no pós-parto imediato a gente fez um dos outros trabalhos que a gente concluiu lá no H-MENON com o residente foi o no pós-parto imediato na cesárea o t-de-cobre na cesárea e no pós-parto normal a cesárea foi muito tranquilo porque você coloca ali com a mão sabe onde é que está colocando não tem como ele sair o pós-parto normal variou muito de insertor para insertor e aí a gente teve um índice maior do que o que a literatura indicava de expulsão que é em torno de 20% a gente chegou a expulsar 40% 38% então acho que nessa hora aí do Mirena acho que a gente tem que ter um pouquinho de passimônia ainda para poder indicar logo ali no pós-parto imediato a experiência de doutor André a experiência dele foi de 7% de expulsão e que deveria ser colocado até 10 minutos do pós-parto aqui mais uma vez muitos agradecimentos a vocês palestrantes o evento vão socializar o que foi colocado aqui mais alguém quer colocar alguma observação eu acho que o doutor André passou para o celular para ver se melhorava a conexão mais algum questionamento a Lita tem alguma referência do stream do pessoal que ela nos acompanha tem Talita algum questionamento do stream que a gente não tem quem está chegando aqui dentro dessas 75 pessoas não vai funcionar não vai funcionar a mão da linha do doutor André sendo assim eu acho que a gente pode ir dando encaminhamento para os finalmentes eu acho que é de extrema importância não só o acesso que a gente falou mas o conhecimento Sheila se você estiver conectada também quiser falar fazer alguma observação viu a gente está aqui para te ouvir e lembrar que nossas capacitações presenciais talvez ainda demore um pouco mais por conta da pandemia mas a gente pode se organizar né Arlon não só oi tá eu penso eu acho que isso aí a gente pode fazer um planejamento de aos poucos e retomando aquele profissional que queira fazer e que possa fazer previdencialmente tá doutor André Malavaz está parabenizando a todos mandando um grande abraço Arlon e dizer para vocês que além do acesso eu acho que o mais importante que a gente precisa trabalhar é fazer com que as mulheres entendam o que é isso o que é o dia o que é que tem direito porque a gente só pode fazer as nossas escolhas quando a gente conhece a gente só escolhe um namorado quando a gente conhece o rapaz a gente só escolhe uma mercadoria quando a gente sabe qual é o tamanho qual é a cor então eu acho que com a saúde é assim cabe a nós mostrar para as mulheres o que é que elas têm direito o que é que pode acontecer quais são as contraindicações e com o conhecimento a gente constrói uma população com educação e saúde e aí elas vão poder fazer com certeza as melhores escolhas para para a sua vida para a sua saúde para a sua prevenção então eu vou me despedindo vou deixar para a Cristina Mota fazer o arremato final Cláudia Miranda se quiser também cabe a palavra a vocês mas eu quero agradecer imensamente esse foi um projeto que a gente começou em 2017 18 demora a acontecer mas eu tenho certeza que os frutos trarão muita satisfação né e poder contar com toda essa equipe da Secretaria de Saúde e a partir de agora assim que sair a publicação mas a gente já sabe que é Cláudia que vai dar quero agradecer presencialmente a ela que aceitou o desafio né e pela competência eu tenho certeza que não vai ter nenhuma solução de continuidade a Secretaria da Mulher Rejane Neiva também Letícia quanto a aplicação de informações para mulheres pode contar com a Secretaria da Mulher Ana Laura muito bem lembrada Letícia é importante do aconselhamento na inserção do dispositivo vamos jogando experiência Cláudia 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 quer falar alguma coisa lá no HMN na verdade Cláudia Arlon Alexandre agradecer muito a vocês por esse grande serviço que tem no HMN Magalhães a gente pensa no HMN Magalhães como uma grande maternidade mas na verdade é muito mais que isso tem um serviço de ginecologia com história que funciona e que todo o desafio que é lançado a essa equipe do HMN Magalhães que Cláudia coordena é um desafio que a gente sabe que vai ser vai ser encarado e vai ser vencido com uma maestria a gente agora tem dois dois grandes dois grandes momentos e dois grandes desafios para a secretaria para a rede e para o HMN que é o primeiro que a gente instituir implantar esse serviço piloto no HMN Magalhães e a partir daí a gente desmembrar para todo o estado como Letícia falou é muita satisfação mesmo a gente poder estar hoje apresentando o o dior hormonal aqui como uma opção vamos contar sim com a secretaria da mulher vamos contar sim com os municípios mas a gente precisa estabelecer um protocolo muito bem definido para que a gente possa garantir que o recurso está sendo muito bem empregado então assim vamos fazer esse passo a passo Arlon você vai ser muito requisitado eu sei que Letícia tem um excelente contato contigo mas a gente vai propor esse fluxo assistencial muito amarrado o HMN já tem ambulatório os ambulatórios do hospital já são regulados então a gente vai conseguir essa etapa ela já está praticamente vencida a gente precisa fechar esse fluxo Alexandre vai ser muito determinante também se vier das mulheres cardiopatas a gente vai fazer também uma fala boa com o Procap os ambulatórios do Procap também certamente tem várias mulheres em idade fértil e que precisam ter esse acesso também a esse método contraceptivo então assim a gente tem esses dois grandes desafios o desafio de implantar isso no HMN Magalhães que pra mim eu já colocaria como etapa vencida tamanha a experiência que a gente tem com produto entregue pelo hospital HMN Magalhães mas esse desafio da gente reproduzir na rede com o cuidado da gente começar algo que a gente vai ter vai precisar não ter vai ter continuidade a gente precisa que seja muito contínuo e doutor André é uma palestra maravilhosa muito rica eu não sou ginecologista mas interessantíssima a história dos métodos muito rico muito rico de literatura é um prazer conhecê-lo dizer que Pernambuco está de braços abertos o senhor já recebeu um convite de Arlon no Congresso Pernambucano e aí a gente está a discussão e recebeu as máscaras mandei pra eles sim essas máscaras do defender o SUS a gente precisa defender esse SUS mesmo e agradecer mesmo porque o evento esse daqui está marcando história pra gente aqui satisfeita de ver aí o comentário da colega do Mato Grosso do Sul de dizer que já se faz há 10 anos o implante é algo que é outro desafio que a gente vai encarar eu estou olhando aqui para as meninas porque assim vai na ideia e precisa ser concretizado mesmo é uma população que precisa ter esse acesso e assim já que ninguém vai mais mais comentar a gente pode encerrar aqui e agradecer publicamente a gestão de Letícia desejar boas-vindas a Cleonúzia dizer que a gente saúde da mulher é um setor aqui da secretaria que tem muita história tem muita realização tem muito trabalho e é muito cobrado também né agradecer Maíra que é a diretora de políticas estratégicas e o pessoal do HMN a gente vai se encontrar porque a gente vai fechar esse ciclo aí e iniciar esse e aí 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 e aí